Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Codisple Vídeos. Galera, foram adicionadas algumas coisas na 3.4.7.0, barra de metal, coisas assim que eu não quis trazer para o canal porque é pouca coisa e para um vídeo só. Mas agora, galera, foi adicionado na 3.4.8.0, foi adicionado algumas coisas sobre janeiro e tudo mais, como é que vai ser, e adicionado o DevTest 2, foi adicionado um monte de coisa de neve, como é que o carro vai andar na neve, se você ficar pelado na neve, você perde vida, vocês vão ver agora na hora que eu entrar no mapa, que eu entrei e eu estava pelado, eu perdi muita vida, só parei de perder vida quando eu coloquei a calça e o gorrinho na cabeça, o negócio na cabeça, e eles falam que você tem no mínimo um gorro na cabeça, eu achei que eu coloquei o gorro, mas não adiantou muita coisa, o chapéu na cabeça não adiantou muita coisa, continuei perdendo vida, só parei de perder vida quando eu coloquei a calça e a jaqueta, eu acho que só até a calça, já parei de perder vida, mas, e adicionando uma arma nova, galera do céu, que sniper é essa? É o barulho, se eu não me engano, da Timber, mas é tipo uma M107, pra quem conhece, quem jogou já em Fast 3, sabe qual que é, eu vou mostrar pra vocês, bora lá pro vídeo. Olha só esse mapa novo, galera, neve, deixa eu abrir pra vocês aqui o mapa, que eu também não cheguei a ver, tá, não tem porra nenhuma, é só neve, não tem como você ver nessa parada. Olha, nova sniper, olha o tamanho dessa porra, olha o barulho, é o barulho da Timber, vamos ver se tem alguma coisa pra cá, eu não cheguei a explorar, porque eu nasci no celeiro ali, nem dei mais. Olha, tô com 31% de vida, tá meio escuro ainda, porque acho que eu perdi bastante vida, então esperar pra poder, vamos ver se eu acho umas roupas aí pra poder fazer cloud, pra me curar. Eu não sei se tem alguma coisa nesse mapa, eu não cheguei a andar por ele, mas eu acho que não tem, galera. Tem atrito com a neve também, se tem como arrumar o atrito com a neve e tudo mais. Tá ficando massa, hein, galera, vai ficar legal, hein. Esse aqui é o DevTest 2, quem quiser dar uma olhada lá, entrar pra brincar. Nossa, imagina fazer PVP nesse mapa aqui, cara, é muito impossível, é muito impossível mesmo. Caraca, maluco, será que é só o mapa reto mesmo? Ou será que eu fui pro lado errado? Ah, galera, eu não vou mais andar tanto aqui, que tá muito longe. Eu vou tirar a camisa pra vocês verem. Vamos ver se eu vou perder vida. Deixa eu ver aqui, supplies, aqui. Ó, tô perdendo vida por causa do frio. É, aqui é o máximo do mapa. Nossa! Ó, amarelo tudo, meu Deus do céu. Deixa eu tirar a calça agora. Nossa, vai perdendo vida, quanto mais você fica no frio, mais você perde vida. Vou dar mais uns tiros aqui pra finalizar o vídeo. E esse vai ser louco de fazer PVP, galera. Essa arma aqui vai ser louco. É a Timber, né, cara? Se substituir meio que é a Timber. Acho que é a mais forte sniper do jogo, não é nem que eu ouviu falando. Então, beleza, galera, vamos morrer aqui e fechar o vídeo nessa parte. Galera, fechei o vídeo por aqui. É, eu tava lendo que ele tava falando do roteiro de janeiro, é, pra 3.0. Na 3.0 foi adicionar mais de 300 itens. Você tá na descrição aí o que ele falou. Entre itens, veículos e objetos e tudo mais. Foi adicionar mais de 300. E, agora, a partir de amanhã, ele vai começar a trabalhar no mapa Canadá. Então, daí, agora, acho que demora um tempo, lógico que vai demorar pra poder fazer. Ele quer, se eu não me engano, se eu entendi um pouco, ele quer concluir em janeiro, porque ele não tem que estudar. Alguma coisa assim, não sei se eu entendi certo. Se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. Mas ele falou que vai começar a trabalhar no Canadá, que vai ser grande o mapa pra caramba, vai trazer uns pontos turísticos e tudo mais. Acho que vai ser bem legal. Eu acho que vai ser bem legal. Imagina ele fazer um mapa... Nossa senhora, meu Deus do céu, vai ser muito da hora. Então, é, é só aguardar. É só aguardar que vai ter muita coisa pra construir. É muito bug. Se você já tentou criar um mapa, é difícil pra caramba. Eu sei que ele tem um jeito de criar tudo rapidinho, mas, é complicado. Do mesmo jeito, é complicado. Beleza? Então, ele vai deixando, ele falou que vai deixando nas atualizações, vai deixando, vai falando como é que tá ficando o mapa. Beleza? Então, não se preocupa que em janeiro aí, acho que até janeiro já sai um mapa novo. Eu acho. Não tenho certeza. Beleza? Então, galera, eu vim aqui agora também desejar pra vocês um feliz ano novo. Que vocês possam curtir muito essa virada de ano. Curta com seus familiares, com seus amigos, tudo mais, com as pessoas que você gosta. Curta bastante mesmo. Crianças, tomem cuidado com fogos de artifício. Adolescentes e adultos que bebem, tomem cuidado com bebida e fogos de artifício também. Eu falo fogos de artifício porque eu sempre me machucavo quando eu era pequeno com fogos de artifício. Qualquer um dia eu conto pra vocês. Mas, eu espero que vocês se divirtam muito mesmo. Muita paz. Que 2015 seja muito melhor do que 2014. 2014 passou voando pra mim. Depois do Antand, que veio o Antand em julho, que eu comecei a jogar, nossa, passou voando. Foi muito rápido mesmo. Porque o canal deu uma crescida legal, que eu curti. Tipo, que ia ser o dobro. Só em julho, em agosto. Eu curti bastante. Espero que 2015 cresça muito mais. Espero que todo mundo possa realizar os sonhos que vocês têm em 2015. E, pelo menos, consiga começar a realizar. Igual eu estou começando a realizar a vontade que eu tenho de ter um canal no YouTube legal e tudo mais. Eu espero que vocês também possam realizar todos os sonhos de vocês. Espero que você possa se divertir muito. Eu queria agradecer bastante mesmo aos inscritos do canal. A galera que dá força no canal. E também agradecer muito ao Pedro. O Pedro me ajuda muito no canal. Pedro, porque a tua família passa um ótimo virado de ano, que você pode se divertir bastante. E não beba muito, porque amanhã a gente tem que começar a voltar a gravar. Tá bom? Brincadeira. Mas agradecer ao Pedro, ao Augusto, ao Banão, ao Marcos, ao JPta, que está sumido, que está viajando para a cidade dele. Agradecer a todo mundo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, galera. Porque se eu esquecer de alguém, vai dar zica para mim. Vai começar, galera. Vai começar a me encher o saco. Então, eu vou falar a galera aí. Eu falei uns nomes aí, mas agradecer a todo mundo que sempre me ajudou no canal. Beleza? Então, eu espero que todo mundo possa se divertir muito, que possa curtir bastante. E é isso, galera. Eu espero muito mesmo ver vocês. Ano que vem aqui, todo mundo junto, jogando. Que agora eu estou encontrando bastante. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Eu estou encontrando bastante inscritos nos servers e jogando junto com eles. Então, se divirtam, curtam bastante. E, para quem não for, para quem estiver em praia, festas e tudo mais, amanhã a gente já está aqui de volta jogando, curtindo e tudo mais. Beleza? Então, é isso, galera. Se gostou do vídeo, clique no gostei. Se inscreve no canal, fiquem no vídeo, compartilhe no seu like, se for possível. E até ano que vem. Eu tinha que fazer essa piada, cara. Eu tinha que fazer essa piada. E, provavelmente, eu vou fazer a piada no próximo vídeo. Não vejo vocês dentro do ano passado. Ai, que teta, né, cara? Beleza, galera. Então, aquele abraço. E fui. Se divirta. E... Até ano que vem. Aquele abraço e fui, galera. Tem vídeo meio-dia, seis horas. Não vai ter vídeo, porque... Ninguém vai assistir seis horas o vídeo, cara. Eu creio que ninguém vai assistir. E eu vou... Não vai todo mundo se arrumando pra virar do ano. Eu não vou estar me arrumando. Provavelmente, eu vou estar no computador. Se você estiver no computador, bora jogar. Aquele abraço e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí